Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, graças a Deus, tá tudo jóia. E no vídeo de hoje, meu, nós voltamos com Far Cry 6, com os conteúdos novos da semana. A loja virou, né? Eu já fiz um vídeo, eu mostrei pra vocês que assim como em Assassin's Creed Valhalla, aqui em Far Cry 6, nós temos também uma loja semanal, só que diferente de Valhalla, ela não some com os itens, ela agrega e tá bem interessante. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar agregando, né? Até virar de verdade todos os itens, mas por enquanto, eles estão completando os slots que faltavam no vídeo anterior. Mas antes de mostrar pra vocês em detalhe tudo que chegou, né? Inclusive equipamentos, coisas na loja mesmo do jogo e tal, meu, já peço pra você, seja gentil com o Liu, né, meu? Já deixa aqui o seu like, ele é muito importante se você o deixar agora no início do vídeo. Pô, Kalil, mas deixar no final também é importante, claro. Mas vamos fazer um trato? Deixa o like agora. Agora, se você não gostar até o final do vídeo do que nós mostramos aqui, se você não curtiu o vídeo, né, você tira. Vamos fazer assim? Então, já deixa o like lá e ajuda o Liu. Galera, é o seguinte, estamos chegando aqui no final de 2021, né? Todo mundo gosta de ganhar um presente do Papai Noel e o Liu queria um presente de vocês, mano. 100 mil maninhos e maninhas seguindo aqui. Nós estamos com quase 85 mil inscritos, né? E, poxa vida, já pensou se no final do ano a gente consegue bater essa marca incrível de 100 mil, né? Maninhos e maninhas aqui acompanhando. Galera, seria um presente maravilhoso. Então vai lá, se inscreva também no canal e ative o sininho pra você não perder nada do que a gente posta aqui. Eu tenho certeza que se você gosta de games, aqui é um bom lugar pra você, tá bom? Então vamos lá. Sem mais, né? Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é na loja mesmo do jogo, tá? Aqui em coleções, olha só. Chegaram dois itens novos. O primeiro deles, vamos dar uma olhada. É o coleção, né? O pack, o kit cromático. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui com mais detalhes. Tá vendo aí? A Dani tá com o capacete, eu acho que é igual aqueles DJs, tá ligado? Que tem lá nos Estados Unidos. Eu só não lembro o nome, sempre não lembro o nome das coisas. Mas olha só, aqui dá pra gente ver. Bem legal, né? É uma peça de dominó que tem ali no capacete exatamente a mesma peça que a Dani tem nas mãos. Quando ela estiver dirigindo, dá uma olhada na mão esquerda pra você ver. Ela tem esse dominó aí. Então vamos ver. Vamos dar uma olhada nos detalhes, né? Primeiro aqui, o torso, é uma jaqueta. E não é só cosmético, tá pessoal? Olha lá. O nome da jaqueta é ciclo completo. Eliminar inimigos com dispositivos concede munições de dispositivos. Excelente, excelente. As pernas. Ah, olha só que legal, cara. Não tinha visto ainda. Velocidade de movimento por redução de ruídos. Melhora bastante a velocidade de movimento. Essa calça, né? E prejudica ligeiramente os ruídos de movimento. Ela deve fazer algum barulho de elástico. Alguma coisa assim, né? Mas aumenta a velocidade. Igual aquele traje do parkour. Então, show de bola. A luva, cara. Melhora a velocidade de recarga. Ah, isso é interessante, hein? Melhora a velocidade de recarga após eliminações com tiro na cabeça. Então, cara, mano. Pra mim, cara, é perfeito, cara. Eu sempre detono os inimigos com a sniper, né? Então, ó, eliminações com tiros na cabeça melhora a velocidade de recarga. Então, pra quem usa sniper aí, excelente. Ou, às vezes, nem sniper, né? Mas uma arma aí com uma mira bacana já serve. O elmo, né? O capacete, o capacete, olha só. Melhora a recuperação de cegueira. Então, quando os inimigos tacam aquelas bombas, né? De flash. Então, ajuda a gente aí, né? Ok. E, por fim, os tênis. Melhora a... Olha, melhora a velocidade de movimento após sofrer dano. Então, tomou o dano. Precisou cascar no pé, velho? Tá aí. Eu acho que resolve, né? Beleza. Transporte. Galera, junto, olha só. Vem um carro... Inclusive, esse carro, mano, é... Oi, Ubisoft. Vamos conversar aí, hein? Já começou os recolher na loja? Pra parar, hein? Esse carro a gente consegue ele gratuitamente no jogo, tá, pessoal? O Ferrazano. É um vermelho que a gente consegue no jogo. A única diferença é que ele tá com uma skin, obviamente, mais convidativa, né? Notem que, conforme eu virar o carro de lado agora, vai aparecer um símbolo, ó. Na própria pintura. E aí ele some. Não, é lindo. Isso é fato. Olha lá, de novo, ó. É lindo. Mas é recolor, né? Depois nós vamos receber aí junto... Olha só, mano. Que da hora. Temos armas parecidas no jogo, tá? Eu só não sei os statuses. São os mesmos. Mas, ó. Arma de alta precisão para longa distância. Requer paciência. Bonito, hein, ó. Fica um LED passando nele, ó. Tão vendo, hein? Bonito. Colocou uma mira ali em cima, virou arma perfeita pra distância. Depois nós temos um talismã pra colocar na arma. Francamente, é bom a gente estar colocando... Opa, peraí. Aí, ó. Na pró... Naquela mesma arma, né? Pra combinar. E uma pistola também. Ah, eu ia falar... Pô, a pistola não tem os laserzinhos? Tem sim, ó. Arma de saque rápido pra curta e média distância. Saca aí. Mano, os caras são criativos, né, velho? Os caras são criativos. Bem legal. Ok. Bom, esse traje, pessoal. Esse conjunto, né? Esse kit, ele tá custando aí mil e setecentos... Eu sempre... Eu ia falar Opala. Eu sempre falo, mas é... Moedas Far Cry. Créditos Far Cry, né? Depois a gente vê como é que fica essa brincadeira aí. E depois nós temos aqui a coleção ataque furtivo, mano. Olha que legal esse novo conjunto, né? Lembra muito o Breakpoint. Mas não é do Breakpoint. Inclusive a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas olha que legal. Muito bonito. Vamos dar uma olhada. A começar aqui com o capacete tático. Marca dispositivos de vigilância próximos. Olha lá. Então quando a gente chegar perto, tiver alarme, tiver câmera, como tá o próprio símbolo aqui, né? A gente não precisa chegar com a arma lá e apontar. Ou com o celular, né? No modo foto ali pra poder marcar. Ele já vai marcar automaticamente quando a gente estiver próximo. Ok? As calças reduz bastante os ruídos de movimento ao se agachar. Galera, esse traje, né? Ô meu Deus. WhatsApp. Agora não, né, fiô? Deixa eu só já fechar isso aqui. Porque eu sei que vai começar a apitar e não vai parar mais. Então pronto. Fechado. Ó. Esse conjunto, pessoal, num todo, tá? Ele é feito pra furtividade. Ok? Ataque furtivo. O nome já fala, né, mano? Ataque furtivo. Então, acredita... Olha lá. Tudo, mano. É pra furtividade, ó. Não acione mais minas de proximidade com as botas. Olha aí. Depois, as luvas. O que elas têm especiais? Melhora o dano das facas de arremesso e machados de arremesso. Tudo furtivo, cara. E o torso, né? O colete. Carregue mais claymores. Explosivos de proximidade. E C4. A arma que nós vamos receber... Caraca, irmão! Essa daqui... Olha a minha gatinha miando, velho. Essa daqui eu não lembro dela no jogo, não. Mas pode ser que tenha porque eu não peguei todas as armas ainda, né? Metralhadora leve. Arma de alta potência pra média distância e de difícil manuseio. Já claramente a gente tá vendo aqui que ela é uma arma bem pesada, né? Você usa ela ali perto da cintura, saca? Como tá dizendo ali. Mano, minha gata chega essas horas, velho. Não sei o que acontece com ela. Vira o Homem-Aranha, mano. Sobe até na parede. Depois nós temos um talismã. Beba bastante água e nada de ranger os dentes. Bastão fluorescente. Enfeite pra retrovisor. Olha ali em cima, perto do retrovisor, tá vendo? E por fim, um veículo bacana. Temos algo parecido no jogo também, tá, pessoal? Mas olha aí, ó. É um bugzinho, cara. Ah, só que esse aqui... Ah, cara, esse aqui é basicamente o melhor veículo do jogo, tá, pessoal? É, é, é. Embora ele esteja aqui pra compra, né? Nós conseguimos ele no jogo, sim. Ele é basicamente um bug, galera. Que você aperta, você puxa aqui, ó. Tá vendo esse negócio que tem do lado do volante, da mão direita? Se eu não me engano, cara, você puxando ele... Ah, aí o bagulho voa, mano. Então ele é um bug e ao mesmo tempo você pode usar ele como um... Um... Sei... Ele é mais parecido com um helicóptero, velho. Não, acho que ele é mais parecido com um avião. A mecânica, né, de jogo, acho que é mais parecido com um avião. E aí você vai descendo, tal, e... Da mesma hora que você tá ali voando, minutos depois você já tá na pista de novo. Então é bem legal, tá? Só que eles poderiam ter colocado algo novo. Esse aqui tá por mil e quinhentos. Mil e quinhentos créditos Far Cry. Se a gente for comprar os créditos Far Cry, pessoal... Pra comprar esses dois jo... Esses dois trajes... Pra comprar um, vai. Pra comprar um traje, você teria que gastar aí, ó... Quarenta... Você teria que comprar esses dois pacotes. Pra comprar o de mil e quinhentos. Já pra comprar o de mil e setecentos, teria que comprar isso aqui. Mano, oitenta e quatro numa roupinha e... Não, né? Assim como em Assassin's Creed Valhalla, os preços aqui são inacessíveis. Bom, de loja, é isso aí. Aí agora... O que que nós podemos ver, ó... O que virou aqui na Lola... Aqui, ó... Aqui, ó... Ah, uma cliente... Queria mostrar pra vocês... Aqui, ó... Aqui, ó... No mercado negro da Lola... Galera... Veio muita coisa, né? E a gente pode ver que daqui seis dias... Tipo, oito horas da noite... Nove horas da noite de segunda-feira... É quando vira. Então, nós tínhamos esse item, esse item e esse item na última loja da semana passada, né? E agora eles acrescentaram nas armas este item, ó... Liberdade personalizada. Saca só. Tudo isso aqui é grátis no jogo, tá, pessoal? Vocês conseguem jogando... Fazendo o quê? As operações especiais. Tem três operações especiais... Nossa, eu odeio essa mulher falando, mano, comigo. Tem três operações especiais pra vocês fazerem. E o legal é que vocês podem fazer várias vezes. Sozinho, em co-op... E aumentando três níveis diferentes pra ganhar mais o quê? Moneda. Caraca, velho! Se a Ubisoft fizesse isso no Assassin's Creed... Que inferno, mano! Olha, que inferno não... Bom seria, né? Que inferno só ter isso aqui. Já pensou? Pô, lá no Reda você faz três missõezinhas fuleiras... Idiotas... Por... Palas inúteis... E não consegue pegar o que vem na loja. Aqui, mano... Você pode farmar quantas vezes você quiser. Vale o seu tempo, mano. Então, ó... Vocês podem pegar essa arma que eu mostrei. Essa arma aqui, velho. Essa submetralhadora que é de loja. Galera, é item de loja vendido por dinheiro. Aqui você consegue gratuitamente jogando. Jogando, brother. Este item também, este equipamento, este torço, também é de loja. E você vai conseguir aqui jogando. Cara, praticamente... Se a gente tiver paciência, a chance de conseguir todos os itens da loja, né? Aqui, gratuitamente, é muito maior que em Assassin's Creed, cara. Porque aqui a gente pode farmar e ganhar dinheiro quantas vezes a gente quiser, velho. Pô, que da hora. Por exemplo, ó... Eu... Deixa eu entrar aqui de novo. Eu já fiz essas três missões. Eu posso adicionar um parceiro para ganhar um dinheiro extra. Eu posso mudar a dificuldade. Que daí já aumenta aqui, ó. Tá vendo? 300. Ah, não é farmando quantas vezes quiser, não, pessoal. Desculpa. Mas é mais oportunidade que lá, sim. Por exemplo, ó... Eu fiz essa missão uma vez. Aí eu ganhei moneda e ganhei um item que tinha aqui. Agora, se eu jogar de novo, sozinho, repetindo exatamente a mesma coisa, eu ganho mais 100. Fazendo de novo, eu ganho mais 150. Se eu adicionar um parceiro, eu ganho extra. Agora, se eu colocar aqui a dificuldade maior, aumenta a quantidade de moneda. Então, sim, galera. As oportunidades aqui são maiores, sim, tá? Então, beleza. Esses dois itens que eu mostrei para vocês são de loja, tá? Paga. E aqui você consegue jogando. E tem um conjunto de equipamento novo que não está no jogo ainda. Que é esse aqui, ó. Infiltrar e eliminar. Ele é o quê, mano? Ele é uma homenagem à Ghost Recon Breakpoint, tá vendo ali, ó? A marca da caveira. Então, a gente tem o colete. Temos a calça. Temos a luva. A bota. E o capacete, mano, de tecnologia. Olha aí. Olha lá o bonezinho, tá vendo, ó? Velho, eu achei isso animal. Porque eu procurei... Olha, isso aqui, se eu não me engano, também é de loja, tá? Porque eu procurei isso aqui nos trajes, né? Do jogo que a gente olha aqui, pessoal, ó. Eu posso estar muito enganado. Mas não tem. Ó, será que é esse? Não tem, ó. Não tem. Você pode olhar. Você pode procurar. Não tem no jogo, cara. Se tem, deve estar escondido. Mas, enfim. Eu acho que é coisa nova. Então, é só a gente vir aqui na Lola. Fazer a missão crocodilo, que é a nova dessa semana. Ó, o Mesozoico. Ou o Maceu, né? Ou... Cala a boca, mulher. Que raiva dessa mulher. Ou... É... Ou não, né? Sim, sim, sim. É isso mesmo. Fica até perdido. Que raiva. Você faz as missões. Ganha a moneda. Pode fazê-las de várias formas. E vir aqui e gastar tudo nesses equipamentos. Seja de loja. Seja os exclusivos. Seja as armas. Outros aqui embaixo. Enfim. Você decide, meu irmão. Tem bastante coisa. Só chegar, pegar. E é GG. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não deixou o like até agora. Deixa no finalzinho. E... Bom, vocês se lembram do pedido que eu fiz pra vocês, né? Aquele presente de Natal pro Lil. De 100 mil inscritos. Então, pô, colabora com a gente. Eu dependo de você pra gente chegar nessa marca incrível, né? De 100 mil seguidores. Conseguir mais oportunidades no canal. E refletir tudo isso em conteúdos ainda melhores pra vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, né? Assistiu esse vídeo até agora e não se inscreveu. Vai lá, mano. O botãozinho tá aqui embaixo, vermelhinho aí, ó. Clica, se inscreva. E dá esse presente antecipado pro Lil, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.